Salve, irmã, para a graça e a paz do Senhor. Amados, podeis sentar glorificando e exaltando o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de ser adorado. Amém? Se você está aqui nesta noite, foi o Espírito Santo que a gente trouxe aqui. Amém? Eu estou feliz também com a presença dos visitantes, a vizinha-socorro, agora vizinha, né? E o seu esposo, né? Emmanuel, né? Emmanuel, já conhece a palavra? É afastado? Mas eu creio que o Espírito Santo vai te atrair a presença do Senhor nesta noite. Amém? Eu sei que Deus tem uma palavra para cada um de nós nesta noite. Amém, irmão? Não só para o nosso irmão, como para todos nós, né? Porque o Senhor, Ele fala com o seu povo de geração em geração. Deus, Ele não despegue o seu povo sem que Ele venha nos alimentar, tanto espiritualmente como fisicamente. E eu quero pedir a você que olhe para o seu irmão, para o seu próximo, que está do seu lado, e diga com convicção e com fé, E diga, este ano de 2011 será ano de conquista, será ano de vitória na minha vida e na tua vida. Você crê, irmão? Então, Deus glória, Deus glória, Deus glória, Deus glória, Deus glória, amém? Mas que importa, não é a receita que o médico passa, não. O que importa é que você vai comprar o remédio e tomar. Amém? Porque muitas vezes você vai para o médico, o médico passa a receita, mas você não toma o remédio. Aí vai cantar o médico, aquele remédio era ruim, não. Você não tomou os remédios direitinho e aí não teve a vitória. Então, para mim e para você ter vitória, nós temos que tomar posse desta receita, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Porque esta é a maior receita que nós temos para nós. Tanto ela tem saúde para a nossa vida física, espiritual, material, saúde em todas as áreas da nossa vida, né? Então, nada, nada que nós viemos fazer nesta terra sem a presença de Deus vai dar certo. Mas com a presença do Senhor, nem como diz a palavra do Senhor, dita pela boca de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmão? Então, abra comigo junto, sem terça de tempo, a palavra do Senhor em João, louvado seja o nome do Senhor. João, capítulo 4, bendito seja o santo nome do nosso Deus. Eu profetizo que este ano, 2011, será um ano de restituição, né? Um ano de restituição para a vitória dos filhos de Deus. E o Senhor vai atrair a sua presença, aqueles que saíram. Porque muitas das vezes o inimigo tem lançado, né, frustrações no coração do povo de Deus. Para que o povo de Deus venha a desanimar e sair da sua presença. Mas eu creio que o pastor, o sumo sacerdote que é o Jeová Jirei, vai atrair o seu povo de volta ao seu apreço. Amém? Quando os abelos podem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos ficar de pé. Capítulo 4, a partir do versículo 7, bendito é o nome do nosso Deus. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com o Senhor.